Olá, companheiros, olá, companheiras. Hoje, terça-feira, 20 de fevereiro. Alguns pontos que, nesse vídeo, a gente gostaria de conversar com os companheiros e com as companheiras. Uma nova tabela surgiu. Então, agora, com aumento de salário mínimo, isenção para quem ganha até R$ 2.824. Então, esse é um tema importante e a gente espera, até o final do governo Lula, chegar aos R$ 5.000, como foi proposto no início desse governo. Uma outra questão que é extremamente importante são as mudanças climáticas que vêm ocorrendo no mundo todo, mas também aqui no Brasil. Então, estamos vendo aí secas no norte, lá na Amazônia, enchentes em outros locais e isso, de uma maneira geral, pode prejudicar o emprego e a saúde das pessoas. A Dende, acho que é uma amostra disso, de que muita chuva e o calor excessivo têm provocado doença. Dentro da fábrica, no chão de fábrica, muitos companheiros e companheiras têm sofrido e denunciado calor excessivo no chão da fábrica, lá no posto de trabalho, que a gente tem atuado também para diminuir essa questão junto com as empresas. Mas podemos ter enchentes, perca de casas, desabamento, soterramento, podemos ter muita coisa. Então, temos que ficar atento a essa questão, esse assunto climático. E, no final desse ano, nós vamos ter eleições. Então, temos que estar preocupados com os candidatos a prefeito e a vereadores e temos que eleger candidatos que tenham essa preocupação, que têm propostas para reduzir os impactos das mudanças climáticas na nossa vida no dia a dia. Então, vamos nos preocupar com isso e ficar muito atento quem está junto com os trabalhadores e com as trabalhadoras, com propostas que possam melhorar a nossa vida. E, por último, mas não menos importante, ficamos chocados com uma situação que ocorreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, o companheiro foi agredido e, por ser negro, prende o agredido e solta o agressor. O agressor branco e o agredido, um negro. Então, invertem a situação e isso é uma amostra do racismo estrutural que ainda temos no país. Temos um longo caminho para a gente acabar com o racismo. Temos que apoiar a cotas, temos que apoiar medidas afirmativas para a gente diminuir ou acabar de vez com esse racismo estrutural. Contamos com todos vocês. Até a próxima e um forte abraço.